Música Ok, enquanto a gente espera a enquete acabar, vamos fazer análise de outro jogo que eu sempre quis fazer análise. Bora lá. Ah, Demon's Crash, uma das pérolas do Super Nintendo. Na minha opinião, o melhor jogo de todo o Super Nintendo. E um dos melhores jogos de todos os tempos. Vocês provavelmente devem estar perguntando por que esse jogo é tão bom. E é hoje que você vai ver o porquê. Hoje eu vou fazer uma análise mostrando por que eu gosto tanto desse jogo. A ponto de colocar ele como referência na intro do canal. Então agora você vai ver Demon's Crash. Um dos melhores jogos da história. Música Bem, depois de ver essa tela de título magnífica, nós somos apresentados a uma cutscene explicando a lore do jogo. E nessa cutscene ele fala que existem dois mundos. O mundo dos humanos e o mundo dos monstros. Pera, o que é esse Undertale? Ah, e por sinal, não tem nenhum sentido ele falar que existe o mundo dos humanos. Sendo que no jogo inteiro não aparecem humanos. Mas depois vai fazer mais sentido. Porque durante a gravação, inclusive, eu lembrei o porquê que ele fala isso dos humanos. Mas enfim, ele conta que no mundo dos monstros, seis pedras elementais caíram. As seis pedras são a pedra da água, a pedra do fogo, a pedra da terra, a pedra do ar, do tempo e do paraíso. Como aquele que portasse as seis pedras conseguiria criar a pedra do infinito, que tinha um poder inestimável. Todos os monstros começaram a brigar, assim que fazendo a grande guerra civil dos monstros. Onde muitos morreram apenas para buscar o poder das pedras elementais. E nosso protagonista, que é uma espécie de antirói, chamado Firebrand, ele lutou pelas pedras. E assim ele conseguiu juntar para si cinco das seis pedras elementais. Então, Firebrand estava em busca da última pedra elemental, a do paraíso. Que estava em posse do grande dragão que estava usando ela como seu tesouro. O dragon provavelmente tinha essa pedra para tentar atrair alguma presa para poder comer. Mas, enfim, continuando. Firebrand, depois de uma luta absurdamente complexa, onde ele quase morreu fazendo isso, ele conseguiu pegar a pedra do paraíso. E assim, ele tinha as seis pedras elementais nas suas mãos. Ele apenas estava levando elas para um lugar seguro, para poder fazer o ritual e transformar as seis pedras na pedra do infinito. Porém, o que Firebrand não sabia é que, durante toda a sua jornada, um monstro covarde, chamado Phalanx, estava o seguindo. Apenas esperando ele juntar todas as pedras para depois roubar as pedras de Firebrand. E, assim feito. Quando o Firebrand saiu voando, segurando as pedras elementais, Phalanx deu um tiro pelas costas. E assim, o Firebrand foi derrubado dos céus. Mas, sendo perfeitamente honesto, isso foi uma ideia ridiculamente idiota. Já que o Phalanx só conseguiu pegar a pedra do paraíso. As outras pedras ficaram perdidas caindo em locais desconhecidos. E a pedra do fogo, como ela foi atingida, ela se dividiu em quatro partes menores. Ou seja, o Phalanx só perdeu todas as pedras de novo e ficou só com uma. Porém, Firebrand, durante a queda, conseguiu segurar em suas mãos uma parte da pedra do fogo. E, assim, ele desmaia e cai novamente no coliseu onde enfrentou o dragão anteriormente. E, agora, ele acorda. Porém, o dragão também não tinha sido morto. Ele apenas estava nocauteado. Então, o dragão se levanta para o round 2. Bem, vocês devem ter reparado que essa história que eu contei é um pouco diferente da história original do jogo. Já que, na história original do jogo, o Phalanx conseguiu pegar todas as seis pedras. Só que, então, como é que essas pedras foram perdidas em vez de estar na mão do Phalanx? E por que a pedra do fogo se divide em quatro partes se ele estava com todas na mão? Isso eu acho que é um pequeno furo de roteiro da história. Então, eu apontei essa versão para fazer mais sentido mesmo. Mas, enfim, aqui começa a jogatina. Sim, o jogador mal começou o jogo e ele já está enfrentando um dragão. Ok, você vê que Demon's Crash não é para novatos. Enfim, primeiro você tem que fugir do dragão. E, na hora que você chegar nos portões do coliseu, aí sim, a batalha começa de verdade. Firebrand pode atirar bolas de fogo usando o poder da pedra do fogo. Ou melhor, o poder do pedaço da pedra do fogo. Ele pode pular e apertando o botão de pulo duas vezes ele começa a voar. Porém, ele só pode ir para os lados, ele não pode ir para cima voando. E se apertar o botão de pulo enquanto ele está voando, ele para de voar. Além disso, ele pode dar socos, que serve para destruir objetos no cenário para conseguir itens escondidos. Enfim, o dragão, como o primeiro inimigo do jogo, ele é bem fácil. Tudo que você tem que fazer é esperar ele agachar para cuspir a bola de fogo. Aí você começa a voar e acerta o rosto dele com a bola de fogo que o Firebrand tem. E é só isso. Você desvia, ataca, desvia, ataca, desvia, ataca. Até que o dragão finalmente é derrotado. Pronto, toma esse dragão. Você perdeu o primeiro e o segundo round. Você é mesmo um nudo. Então, nosso querido gárgula vermelho sai do coliseu chutando a porta como alguém sem muita educação, é claro. Mas, enfim, ele finalmente chega no cemitério. Onde o dragão volta para o round 3, de novo. O dragão é literalmente morrível. O cara não desiste nunca. Mas agora está ainda mais fácil, já que o dragão está preso no portão onde ele enfiou a cabeça. Agora é só o Firebrand ficar voando e spamando ataques nele, até que ele finalmente perece. Agora que o dragão está morto, o Firebrand consegue um item para poder aumentar a sua barra de vida. E assim começa Demons Crest. Esse jogo é maravilhoso não só pela sua gameplay, mas sim pela música. Porque, sério, escuta essa música. E fica melhor, cara. Essa música tem um tema bem obscuro, sabe? Tipo uma catedral. É muito maneiro. Olha essa parte da música. Sim, cara. As músicas desse jogo são incríveis para o Super Nintendo. Isso é inegável. Mas, enfim, continuando a aventura. O Firebrand vai passando por esse cemitério. E você que é um gamer nato, você provavelmente deve estar achando esse cenário bem familiar, né? Bom, porque isso aqui, na verdade, Demons Crest não é uma franquia oficial. Ele é uma sub-franquia, ou um spin-off, se preferir, da série Ghost & Ghosts. Ou Ghost & Goblins. Sabe aquele jogo difícil pra caramba de um cavaleiro que morre com dois golpes? É, lá o Firebrand, ou o Gárgula Vermelho, é apenas um inimigo qualquer. E ele recebeu o seu spin-off, onde ele conseguiu uma trilogia de jogos. Sendo esse do Super Nintendo mais famoso. Até porque, pelo amor de Deus, que jogo bom. Mas, enfim, o Firebrand passa por esse cemitério cheio de estátuas de grifos, onde ele consegue socar pra conseguir dinheiro. E ele encontra vários desses cultistas cobertos com um lençol. Ok, eles morrem com um golpe só, eles não são muita coisa. E tem esses bichinhos chatos do caramba, que ficam spamando machados na sua cara. Eles são muito hitantes, cara, sério? Eu lembro que quando eu era mais novo de alguém isso, eu passei muita raiva com eles. Mas, enfim, chegando no final, uma música muito tensa, como se fosse de chefe, começa. E aí você encontra uma estátua de um grifo. Mas, dessa vez, quando você soca ela, ao invés dela quebrar, ela vira um chefe. E assim, começa a batalha contra o primeiro boss de verdade do game. O grifo é bem simples. Ele voa até o topo da tela e depois que ele está lá no alto, ele fica soltando suas penas pontiagudas. E, às vezes, ele desce pra poder dar um dash pra cima do Firebrand. Tudo que você tem que fazer é ficar perto dele e começar a spamar ataques. Porque é tipo o Mega Man, não pode ter mais de três tiros na tela ao mesmo tempo. Porém, se você ficar perto, como os tiros logo somem porque eles atingiram o alvo, você consegue ficar spamando muito rápido em vez de ter que esperar os tiros saírem da tela. E assim você consegue dar um dano nervoso nesse boss. E assim, ele volta a ser uma estátua e você desce um murro na cara dele e ele quebra. E assim, a primeira fase é concluída. E o Firebrand consegue mais uma extensão de energia. E aí, lembra que eu disse que o Firebrand consegue destruir coisas no cenário pra conseguir encontrar itens secretos? Então, nessa fase, se você destruir essa outra estátua do grifo, você ganha esse pergaminho que... Depois eu explico o que ele faz por olhar inútil, ok? Mas saiba disso. Enfim, Firebrand vai para a segunda parte da fase. Onde uma figura misteriosa de monstro o desafiou para um duelo no topo da montanha. E sim, mais música épica, mais monstros bizarros e mais dificuldades. Depois de Firebrand desverte várias plantas carnívoras e encontrar esse pote de poção que também depois eu explico o que faz, Ele vai escalando a torre, desvendo essas aranhas medonhas e tem essa parede cheia de blocos, bloqueando a passagem. Bem, depois você vai saber como que você consegue passar por isso pra pegar um item ali dentro. Mas enfim, quando o nosso querido anti-herói chegou no topo da montanha, ele se encontra com arma. E ele desafia Firebrand para um duelo, valendo a pedra de cada um, onde o vencedor cobra a pedra elemental do perdedor. O que é uma aposta meio justa, já que Firebrand só tem um pedaço da pedra. E o quanto o arma tem uma pedra inteira, mas ok. Então é basicamente isso. Começa a segunda boss fight do game. Nessa boss fight o arma apostou a pedra elemental da terra e o Firebrand apostou a única pedra que ele tinha, a pedra do fogo. Enfim, o duelo contra o arma é bem simples. Ele dá esses rasantes, aí você esquiva e começa a metralhar golpes nele. É que nem fazer com grifos, só que é melhor, porque agora ele cai no chão depois de ter tomado vários hits. Isso facilita muito ganhar dele. E é claro, ele também atira raiozinhos. Filha da mãe. Enfim, ele fica na covardia ali, meio que brincando de sniper. Só que uma hora ou outra você derrota ele. E vemos que ele é um guerreiro honrado, tanto que ele te dá a pedra da terra. Bom, gente, essa foi a parte 1 da análise de Demons Crest. Eu vou dividir essa análise em várias partes pra poder fazer uma série de vídeos menores. E se você quer um daqueles dois jogos que tá na enquete pra poder ter vídeo, então vá na comunidade do canal e vote lá, já que eu não vou escolher um vencedor pra enquete até ter pelo menos 6 votos, ok? Então é isso, se você gostou do conteúdo, deixa um like. E se inscreva no canal se você quer ver a continuação dessa análise de Demons Crest. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.